Visão família, olha o videozinho lenda aqui que lançou aqui ó, isso aqui eu tirei do baú, mano Eu e o Gabriel fizemos encontro com a Lavínia Bailalaica, teve até beijo Porra Quatro é parto, os cria, bora assistir Bora assistir Tem que chamar as vidas É Comer, não é nem beijar Já vai comer, Gabe 15 segundos de vídeo já surpreendeu, chama Rapaziada, hoje a gente vai chamar as meninas pro encontro Gabe, eu tô comendo, eu nunca fui no encontro assim Ainda mais no encontro com um amigo, deve ser muito fácil É muito resenha, viado O que foi? O amigo eu preciso de ajuda porque ele ainda veio com o cabacinho e não sabe chamar a menina pro encontro Ele vai chamar a menina pro encontro? Eu e o Gabriel de casal hoje no encontro Faz o porra Vai, tetezinha, dá aulas, vai, dá aulas, vamos ver É, mentira É, mãe Com quem você acha? Com quem você acha? Com quem você acha? Com quem você acha? Verdade Pedro, vocês já chamaram ela? Não Vai, 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 vai Não, ela queria, sou a certeza que ela viu, o problema é ouvir É, mas e eu não sei como chegar e falar É, faz isso que você vai dar um fórmula Eu falei que ela acabou da tabuna, não te deu um beijo nenhum Eu acho que é só falar, tipo, é um doitezinho normal, é amigos Amigo caramba, né? Não quer na intenção da amizade, quer na intenção de... Calma, mas também tem que criar um vínculo, né? Chega lá de boa Eu só vim falar tchau pra vocês, vem quando eu tô indo embora Bom encontro pra vocês, beijo, tchau Obrigado Fica com Deus Tá E boa sorte pro encontro Tão, tão, tão Tão, tão, tão Tão, tão, tão Tão, tão, tão Tão, tchau Tão, tchau Tão, tchau Tão, tchau Tá bom, pode chamar Tô brincando Vamos, a gente vai lá no notebook, sei lá As duas são lindas, cara, não tem como negar, né? Quer chamar mais gente? Não Já que vocês vão? Comer Quer com a gente? Não, é só nós Não, vamos com a gente, cara Não, só não, vem Dá notebook, viado Noteback? É É só que já lotou a mesa, a gente reservou A gente reservou uma mesa pra quatro Fica aqui, ó A gente reservou uma mesa só pra quatro Ah, papai, se a gente põe em quatro, então Ah, mas cabe, eu fico, eu como em pé Ah, você come em pé, né? Não, não Entendi Entendeu? É isso Então fechou, né, vai? É, eu vou pedir um Dog King, então Você vai pedir? Então fechou Por que vocês dois não me comem? Não Não, porque eu recebi a mesa pra quatro, não pra seis Entendeu? Você também gosta de Dog King? Nossa Gente, o Gabriel é muito fechado Então tá bom, a gente chama outras pessoas pra gente É que vocês comem Dog King? Pode ser Mas tá fechou, vamos pra lá Caralho, o Gabe tá pra frente Eita, onde tá o sombrão, safado? Rapaziada, já chegamos aqui no shopping A gente vai lá agora pra frontback, né? É o seu primeiro encontro ou já teve algum encontro na vida? Você tá achando que eu sou o quê? Ué? Já teve algum encontro na vida? Ou é o seu primeiro encontro? Ô! É o primeiro encontro que tava lá e que diabo Ela disse ela, né? Eu tô vendo, eu tô com você Ah, cala a boca? Ah, pode ser que seja mesmo Nossa, sai Mãe Mãe, ela quer que nós... Ela quer que nós ative o... O... O modo putaria, né? Pode ativar o modo putaria Meu Deus Ouvitinho do céu Tem criança assistindo a porra do vídeo Ele falando de ativar o modo putaria Com menina de 16 anos, irmão Tu tem 19 Tô ferrada assim Mas é o seu primeiro encontro É de verdade, tô falando sério agora Não, tô falando sério, sem brincadeira É? Primeira bancada que elas devem até eu e você Tchau Qual é a lógica? É? Da porra do idiota E de fone de ouvido pro shopping Com duas garotas Ah, pelo amor de Deus Tô ouvindo um triple head no vídeo deles É, galera, é de você Tchau Que bancada, eu acho que você tá bancada, viado E você, Lavinia É o seu primeiro encontro? Não, eu fui aqui mesmo É o meu primeiro encontro Sério? Juro por Deus Fui aqui no 3º ano Nossa, que frio É o meu primeiro encontro também E os dois sentaram um do lado do outro Um segundo Mas dá um pouquinho mais de zoom na cara Tá meio longe, Vitinho Bota um pouquinho mais perto Que eu não tô conseguindo te ver Sei lá É verdade Vê se rolar um beijo É, se rolar de bom Se não rolar Rapazadinha Acabou de chegar um... Ai, um chazinho de beijo Ai, um chazinho de beijo Eu botei insuportável Eu botei insuportável Eu não consigo olhar na sua cara Sem ter vontade de te tocar Quietinho a gente tava se matando hoje Saber... Saber que muito ódio é amor Mãe, não sei se eu vou... Ah, claro, adoro Você é o amor da minha vida, então, né? Porque, pelo amor de Deus Tá tímida Sentiu o quê? Sentiu o seu bafo de bosta, Vitinho Muito ódio é... Nossa, você não acha que esses dois A gente não faz ela ainda É melhor não afinar, né? Soraya, ó... Fala que não Muito ódio é amor também, né? Quando a pessoa sente muito ódio pela outra É porque são dois sentimentos com a mesma intensidade, entendeu? Ela me bate o dia inteiro? Me odeia o dia inteiro? Olha lá, ó... Viu? Ó... Muita implicância pode significar que você tem algum sentimento diferente É ódio! Viu? Ela que é implicante comigo Eu não sou implicante com ela Não fala comigo Eu não quero falar com você Eles também se implicam o dia inteiro, mano Mas o Gabe não é insuportável Ele irrita... Não limite Você é insuportável Não, papo reto Eu concordo com você O Vitinho quando quer ele é insuportável Verdade 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 Os dois já pulitou já Já deu bom E a gente vai comer o quê? Não sei A gente vai ficar com a mesma Sério? Vai ficar só bebendo chá gelado? Hein, Gabe? Não vai comer o quê? Nada, ele não vai comer Eu quero uma batata frita Em vez de contar de batata frita Não Batata frita Tá bom Vamos pedir batata frita Não, eu quero ver se... Ai, que sacanagem Tô com muita fome de me lançar isso Comemos já faz tempo E te esqueci de gravar É, a gente já tá quase acabando Ele esqueceu O outro beijo daqui dos dois Ah, é Tô doce Puxei pra mim, boy Põe o nosso, né? Esses dois aqui, ó Tô se agarrando aí Tá achando que tá mano Com gotas de batata frita na boca Eles se beijando Aqui hoje Tô achando que vocês estão onde? Em sua casa É, vocês estão achando que tá na casa deles Pra eles estarem se beijando, tá ligado? Eles estão se agarrando um e doida no outro Chupa o pescoço de um Com o pescoço de outro Tão achando que a gente tá em puta ainda É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Eu também não entendi Você entendeu? Eu não entendi Que vídeo Que vídeo Que vídeo Pô, eu quero ver o beijo na boca, cara Tá de sacanagem? Eu não entendi de verdade Parece que eu tô numa mesa com quatro piadas de dezesseis anos Piada Você entendeu? Entendeu Eu entendi Eu tô com piada Viu? Tambor Tambor Sei lá quem é tambor Eu sei quem é tambor Rapaziada A gente tá no nosso encontro aqui De Buenas E esse cara aparece Ah, puta que pariu E o Gabe aceita O cara que pegava a este Ah Ah, só o Gabe mesmo, né? Viada Os caras estavam se batendo Semana passada Agora estão jantando junto Numa mesa de jantar Ah, pelo amor de Deus Com esse outro rato também São assim, né? Que contigo, né? Pô Alguém Tá pagando sacola do Gabe Que eu tô agora tomando Gabriel Um real Você pode pagar Vou pagar nada Não vou pagar um real Ô, ô, pega umas ribs ali Tem como você pegar outra mesa E sentar ali? Não É, mãe, só sentar ali Eu só vim junto com ele Eu só vim fazer companhia com ele E daí, mano? Então sai o Big Mac então Não, agora fechou o 6 é par, né? O Pabllo Punheta também se pega no off Que eu tenho certeza É, dá um pedaço do Big Mac Amor Eu tô com fome, amor Assim, vocês acabaram com toda batata Mas chega muito tarde Como é que você Big Mac tava aqui? Ai, é fogado Vocês falaram pra gente Antes de grupo o Gabe ele falou tudo Ô, Gabriel Antes eu vim pro cara andar de louco, né? Faz um pô É isso aí, encontro F*** junto, velho Já estragou tudo Não f***, eles vão sair daqui A gente vai ficar só aqui Não vou não Meu encontro não vai criar Vai ter que ser a segunda chefe Vai ter que ser o segundo encontro, né, mano? Vai ter que beijar de louco Sem balas Não Não É um bicho Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee caraaaaaaaii Ídolo P*** que pariu Demorou 8 minutos de vídeo pra beijar na boca Agora eu quero ver o Ovitinho e a Bala Laica Se beijar Vai ser 10, 10 vídeos de inact por dia no canal de corte Nossa, o Gabe é foda, mano. É uma potência. Perdeu, hein, Pablo? Ih, tomou vácuo, hein? Perdeu, hein, Pablo? Perdeu. Por que ele perdeu uma coisa que nunca foi dele? Exatamente. Você ainda tomou um 200. Não, é sério. Qualquer coisa é um saldo aqui na Maria Negóis. Rapaziada, pedi um sorvetinho aqui. Nossa, sabe de sacanagem? Que delícia, mano. Estão querendo acabar comigo, velho. Pô, que vontade, mano. Que delícia, mano. Pô, você tá de entrosa, viado. Que tempo eu quero comer meu sorvete aqui. Então você vai e pede. Olha, botando na boquinha dela o sorvetinho. É pro Gabriel, pra alimentar, você tem que enfiar assim na boca dele. Toma essa porra, come essa porra, caralho. Enfia tudo na boca. Hum, delis, delis, né, papai? Delis, delis. Meu porra. Você tá comendo também, viado? Não, falta vir mais um aí, gente. A gente tá esperando. Eu acho que o outro é maior que esse, hein? É, pode ficar pra esse. Não, não, pode ficar pra você. A gente não quer isso. Tá bom? Tá, ele tá bom já, Fico. Mano, eu tô comendo tudo, porra, viado. Não é à toa que essa merda é com 59 reais. Mas 59. 59? Então eu vou fazer valer a pena. Ô, vocês nem pagaram, mano. Deixa eu comer um pouco. Ah, quem pagou? Fui eu. Então, eu tinha que comer os dois sorvetes. Ô, caramba. O nosso vai chegar ainda. Ai, ai, ai. Dá um beijinho. Vai, dá um beijinho. Ah, eu já paguei. Vai, Baralaika. Deixa eu gritar aí do Luzinho mais uma vez. Que isso, viado? Que isso, viado? Os caras não param de comer. Que porra é essa? Chegou o Luzinho. Ah, não, eu deixo pra eu comer. Mãe, olha isso aqui. Olha, ele tá com um louco prato. Você é louco? Não. Não, não, não. Ô, Vitor, eu só vou querer um pedacinho só. Tá, porque a gente... Mas calma, o primeiro pedaço é nosso. É nosso, de vocês, é verdade. Não, mas esse aqui tá mais bonito que o Luzinho. Nossa, que delícia. Sai, para de botar o olho gordo. É de Kit Katz, pai. Meu Deus. Tá bom esse daí, nego? Eu tô olhando aqui, mas tô falando. Nossa, o Vitor que se viu. Nossa, senhorão. Se você quiser me dar um pedaço. É cookie! Nossa, é... É esmores, cara. Você sabe o que é esmores? É marshmallow e cookie chocolate. Marshmallow e cookie chocolate, é esmores. Muito bom, prova. Pô, a gente já comeu esmores já na fogueira? Já, meu irmão. Depois da bala deixa eu provar? Não, vai ser você na vontade. Eu já comi lá nos Estados Unidos. O que você achou? Nossa, eu vou... Prova, prova. Vou provar. Só um pedacinho, senhor. É muito deles, pai. Única escolha certa que você fez na sua vida. É a outra é você. Menino, é bom. Gabriel, por que você não fala essas coisas românticas pra mim, Gabriel? Que coisa bom, mano. Gabriel, por que você não fala essas coisas românticas pra mim? É bem docinho. Gabriel é zero romântico, mano. Não esquece. Come, come, tem que comer. Eu não tô cheia. Eu tô cheia. Não, comem só esse. Eu não quero. Tá bom. Rapaz, olha, vamos comer agora. Mano, muito bom, minha viada. Mano, eu tô pegando um pouquinho, mano. Um pouquinho? Cara, é que eu não gosto muito de chocolate, já. Senão... Também não. Era que tá marchando e só... Pô, eu tô bem? Não gosto? Não, menino. Já tem chocolate demais. Acabou o nosso encontrozinho. Vamo embora agora. Tá saindo ainda. Amanhã sai o aniversário. Olha o tamanho da nota. Tá porra, viado. Vai, vamo. Parceiro, né, mano? Quem? Nós? É. A próxima elas pagam. Tá certo. Ó, agora é sério. A próxima vocês pagam? Beleza. Você acha que é só homem quem paga a conta? Pô, se vocês é par... Foi maneiro. Virem embora agora. Acabou. Gostou do encontrozinho? Cheio de uma merda. Sério? Sim. E você achou o que desse encontro pro Gabriel? Nossa, preciso que você faça só um último favorzinho pra mim. Amarra meu pé. Você não sabe amarrar ainda. Cara, é vídeo bom, mano. Estilo vlog, curtir. Mandou muito. Pica. Só não rolou o beijo da palavra lá aqui do Vitinho no restaurante. Esse casal sei não, hein? Tamo junto, tropa. Beijo pra vocês. Beijo. Beijo. Obrigado.